E fala aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma missãozinha rápida aqui de proliferação aqui de infestação vamos só limpar esse lugar aqui e rapidamente depois da missão vai levar uns 3 dias pra gente pesquisar sobre a semente então vambora mano sem perder muito tempo mate 8 inimigos com uma arma ranged vambora bom, a gente tá aqui com o pessoal né vamos ver se a gente pode equipar a armadura neles essa aqui tá equipada essa aqui tá em outro personagem vamos voltar vamos equipar uma alabarda nele beleza o que mais que a gente pode equipar aqui granadas equipamentos já tá equipado já tá equipado já tá equipado já tá equipado habilidades esse cara esse cara recruta ainda ele não tem habilidade esse cara aqui tá equipado com as melhores armas se eu não me engano vamos equipar esse aqui eu tô pensando em tirar será que a alabarda não é melhor nele deixar a alabarda nele vai na real martelão vamos deixar a alabarda a alabarda parece ser melhor arma longo alcance dele já tá equipado em outro acho que não tem muito o que fazer aqui vamos embora simbora mano a alabarda a alabarda minestorum transmissions are peculiarly coded numerous inconsistencies deceptions and lies the cathedral is infested most assuredly our enemy is here we must honor the imperium royal servants and sanctify their remains once we will detest their suffering ah tamos aqui galera proliferação e pa no nossa mano olha esse cenário cara dia de corrupção mano é o rio de janeiro tá pra onde é que a gente vai aqui não sei qual o melhor lado pra gente ir não mano acho que o melhor lado é aqui em cima não é se eu ver vamos vir pra cá aqui talvez seja melhor vir pra cá como ordenado o kiosk estraga dentro das sombras patrulha o kiosk confirmativo embora mano o kiosk e o kiosk o kiosk o kiosk o kiosk vou tentar fazer essa missão com bastante cuidado pra gente não machucar os nossos soldados demais Onde estou eu, meus irmãos? Estão prontos Estão prontos Eu estou aqui para servir Ou não Estou prontos Estou com você Sim, senhor Ao caminho Eu vou fazer essa missão com muito cuidado Olhe Estou vivendo agora Nós estamos descobrindo Bem-vindo Se você está saindo Não está Prontos Ah Puxa Prontos mais Certo Ufa Muitas Obviamente É Uma Tem que testar essa habilidade Vulcar! Vulnerável Significa que eles vão apanhar mais? Deixa eu ver O alvo sofre mais dois de ataque Beleza Isso é bom Nossa, a granada vai matar Sim, senhor Nossa, isso é muito bom Essa habilidade Cara Essa habilidade é muito boa, galera Deixa eu me curar Meu wrath é restaurado, irmão Putz, não vai Não vai fogo no inimigo ali Com mim, meus irmãos Vamos buffar a armadura Espera, ou a gente dá overwatch Foi mal, galera Acho que a gente tem que dar overwatch aqui Flanquear os caras Acho que flanquear os caras é a melhor coisa que a gente faz aqui Eu não quero ficar atrás disso aqui, mano Tô com medo desse troço me acertar e me queimar Eu vou ter que dar uma volta E flanquear os caras Será que esse cara me acerta aqui, mano? Ai, cara, tanta dúvida, velho Vamos planquear, vamos blow overwatch, né? Ataca! Ataca! Você vai morrer! Mas que desgraçado, cara Ataca! 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 Minha fúria Han Vamo lá Vamos tacar fogo neles As you command Firing on target Sua ordem Sua ordem Be você, meu rei Não deu pra atordoar Não deu pra atordoar Vai atordoar ele agora Pronto Entra Entra Posso recarregar Ou posso me curar O que é seu rei O que é seu rei O que é seu rei O que é seu rei? Minha fúria Minha fúria É sua Quanto que tem Com a minha fúria O que é seu rei Não tem que terá Com a minha fúria A minha fúria Seja Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Beleza a armadura, a armadura segurou o tiro Cara esse maluco precisa se mover Seja preparado e preparado Rugen Unleash me Nós trouxemos a morte Iza O que é a sua vontade? Afirmativo Eu acho que ele vai ser atordoado no próximo turno Pronto Eu preciso sacrificar minhas torrentes Minha dor é feita Os inimigos vão receber reforços Aí executado O inimigo foi destruído Os inimigos eles vão De alguma forma Aparecer Sei lá Vamos encher a vida Gratitude Beleza Beleza Eu recupero determinação Mais pra frente Mas eu precisei encher minha vida Acho que o certo é só avançar Aqui Não, aqui eu não vou avançar Eu vou vim pra cá pro canto Eu quero você Aqui Sim, comandor Aqui Sim, senhor Nossa Ah, um bordão Aqui tem um bom lugar Os inimigos do homem Não conseguem nos Vamos lá Vamos aumentar o dano que todo mundo recebe Eu tenho fechado nosso objetivo Vamos cegar todo mundo Nossa Cara Atacar a gente não vai conseguir Mas a gente consegue dar um Overwatch aqui Vamos lá Eu estou com você Eu acho que eles todos morrem pro Overwatch Sinceramente Nossa, a granada vai matar todo mundo ali? Como tem um problema Nossa senhora Nossa senhora É muito dano, cara É muito dano É muito dano Eu ganhei outra granada? Ah é, exterminador tem mais de uma Pode crer Ah, vamos atirar nos caras aqui Eu estou com você Ah, vambora Corredor polonês Puta Me pariu, velho Ih, errou tudo Ah, ele tá cego Pode crer, eu ceguei todo mundo Vem comigo agora Tem inimigo nascendo do outro lado A gente vai ter que matar todo mundo antes de invadir Comandante, nós fizemos contato com o inimigo Eu consigo limpar a mutação dos inimigos Cara, isso não é problema Encontre-me Vou só bater normal Vou desativar a arma dele ou a tordoa Vou desativar a arma dele Vou cortar o braço fora Tá, vamos lá Estou preparado Vamos lá Jogo Putz, eu não tenho como gastar um PA, dois PD Eu queria E é foda, mano Eu não consigo fazer o que eu quero Vou fazer o seguinte Vamos lutar com eles aqui em cima Não, acabou os pontos de ação do cara Minha bleda é sua 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 Beleza, agora eu preciso matar 5 inimigos com uma arma de longa-vença. Puta merda, mano. Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? Os inimigos tentando fugir é muito engraçado, galera. Mais do que nada! O que é isso? Não! Focante! O que é isso? Meu... Tá bom, vamos lá. Vamos cegar todo mundo. Vamo lá... Peraí, não. Eu não tenho... Eu não tenho ponto, droga. Aqui. Vou ter que jogar uma granada ali. Sim, senhor. Glória a nós! Quase que eu me esqueci que eu tinha que derrotar os inimigos com a... com a metralhadora. Música 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 A gente tem que fazer isso aqui ao mesmo tempo que derrota os inimigos, cara. É foda. Eu estou aqui para enviar. As suas ordens? Isso vai ser feito! Vamos embora. Armo de desplazado. Beleza, falta matar três inimigos com arma de longo alcance. Eu acho que é o suficiente. Vamos dar um overwatch bem aqui. Tenho três inimigos ali embaixo certinho para acertar com a arma. Ah, meu Deus do céu. Cara, essa habilidade é muito roubada, cara. O inimigo usa duas vezes. Essa habilidade... Essa habilidade do uvo é extremamente roubada. O inimigo conseguiu usar ela duas vezes, cara. Reviveu de novo os cadáveres. Muito quebrado isso. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Menos do que nada. Puta merda. Puta merda. Olha só isso, cara. Olha só isso, cara. Caralho, olha só isso, mano. O inimigo conseguiu terminar o ritual. Estou preparado. Estou preparado. Ah, eu vou ter que bater, cara. Não é possível, velho. Estou preparado. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos recarregar. Reloaded. Vamos cegar todo mundo aqui. Ou cega todo mundo aqui embaixo. O que é o seu will? Vamos recarregar a munição. Vamos recarregar a munição. Caramba, vamos pensar aqui. Caramba, vamos pensar aqui. Sim, comandante. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu não consigo acertar os inimigos, cara. Aí é foda. Um outro cai para os knights do titan. Hum. Hum. Tô com medo. Hum. Eu vou ter que matar esse cara aqui embaixo. Mesmo perdendo vida. Hum. 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 eu vou eu vou vou buffar armadura é o jeito que eu não é o jeito que eu vou fazer para não morrer aqui vamos lá mano tomara que dê certo tomara que dê tudo certo ah gordão não uiva não uiva não mano beleza gastou ponto boa gastou ponto nossa isso pegou em alguém boa segurou segurou o ataque e fodeu e e e O que é agora? Eu sou sua vontade Nós viremos Nós viremos Fique-me Tem que matar esse cara O que é a sua vontade? Sim, senhor Nossa, cara É muita vida, cara É muita vida É muita vida Vamos curar o cara Vamos topar ele Eu preciso refocitar, comandante Cara, vai ficar com um de vida, mano Aí é foda Vamos recarregar Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito que ele cancelou meu ataque Vamos lá Vem Para o Impidium Ele ainda tem 50% de chance de cancelar o ataque Ei, jogo Cara, 50% de chance é muito, cara É agora ou nunca Matou O médico morreu Vamos acelerar, mano Vamos acelerar, mano Nossa, cara Olha isso Meu cara, olha isso, mano O que é que está acontecendo com mim? Todo mundo ganhou mutação, cara Tá bom Eu tenho que destruir a criatura da proliferação É o que eu tenho que fazer Vamos carregar, mano Eu não tenho mais habilidade aqui, né Esse é o que vai cair Você vai cair Amém. Nós trazemos a morte. Glace-o, Harrow Arms. Deixe-me. Eu vou apanhar de todo mundo se eu andar aqui mano, mas acho que vale a pena pra matar esse daqui Vamos lá Acabou a missão Caramba galera Caramba mano Caramba cara A gente ia perder a equipe Se a gente não tivesse conseguido a gente ia perder a equipe aqui Cara que missão fudida mano Ganhamos 4 de recompensa Nossa a gente se deu bem aqui Uma espada de duas mãos, acho que eu vou pegar ela E armadura de exterminador Vou pegar isso aqui Essa arma aqui eu não sei se eu pego não mano Ah vai, eu vou pegar vai Parece ser boa Caramba cara Ih, um tá machucado Beleza, a gente teve Dois promovidos Dois promovidos Esse aqui é qual Esse aqui é o Expurgador Mira astral Isso é ruim Luz do imperador Não quero isso não Área da morte Cara eu quero Quebra de armadura Isso aqui é bom Putz, não tem nada corpo a corpo aqui mano Acho que o melhor é vir pra esse lado aqui Penetração de armadura Dano crítico Pronto Melhor é vir pra esse lado aqui Vamos lá Esse pesadão aqui mano O negócio é focar tanque nele Hum, armadura Pode a gente pegar dano pra ele Vai Não, vamos pegar Vamos pegar armadura mano Pra depois pegar fortaleza Vamos pegar Pua armadura Pra gente poder Largar esse cara No meio do campo de batalha Sem precisar Se preocupar Beleza, é o seguinte Faltam três dias pra semente Vamos só avançar aqui Pra gente poder Recuperar a semente Aí, terminamos It is clear You are correct Caramba Caramba Então a gente vai caçar mais semente Cara Porra cara Beleza mano É isso então galera Vamos falar com ela aqui Antes de encerrar Como você vai usar as sementes 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 Para o apoio do marshal O Ordo Tem os melhores prognosticadores Desenvolvido Em ler o Tarot do Emperor Se precisar Minha pesquisa Cara Essa mulher é louca Ela tem os objetivos dela E ela vai fazer de tudo Pra conseguir Nem que tenha que sacrificar Os nossos Os nossos Templários Pra isso né Bom Vamos Botar uma pesquisa aqui Pra continuar E galera Vou encerrar por aqui mano Muito obrigado Por terem assistido aí Quem assistiu o vídeo Até o final E mete aquele like E comenta cara O que vocês estão achando Do jogo Eu estou gostando Pra caralho Da história do jogo mano Beleza? Então Falou